Senhor Presidente, Senhor Deputado, Jornalismo de Sousa, Os últimos meses da atuação do Governo, do anterior Governo, foram elucidativos da forma, eu diria, pouco democrática como foram conduzidos vários processos de privatização. E digo pouco democrática porque era conhecida antecipadamente o desacordo que havia entre a generalidade das forças políticas e um conjunto de concessões de transportes públicos urbanos ou de privatização da TAP e que era absolutamente inaceitável que em cima de eleições, no decurso de campanha eleitoral e no caso da TAP, no dia a seguir à admissão do Governo, o anterior Governo se tivesse permitido assinar um contrato sabendo que não tinha, nesta Assembleia da República, uma maioria que defendesse a perseguição daquela privatização. Eu acho que terão que passar muitos anos para voltarmos a ter o exemplo de um Governo que já depois de ter sido emitido pelo Parlamento se permitisse assinar um contrato que obriga o Estado português contra a vontade maioritária dos representantes dos cidadãos de Portugal. Espero que isto nunca mais volte a acontecer na nossa democracia. A posição do Governo, o Sr. Deputado conhece e consta do nosso programa do Governo. O Estado deve manter a maioria do capital da TAP. E, portanto, temos hoje de negociar a aquisição pelo Estado dos 51% do capital da TAP. E consideramos isso vital, porque a TAP não é só uma companhia de aviação. Hoje, a TAP é também uma garantia da independência nacional, uma garantia da ligação do nosso território descontínuo. E é uma garantia da nossa ligação às comunidades imigrantes e um instrumento fundamental para a economia portuguesa e para a afirmação da Plataforma Atlântica de Portugal como um grande hub da Europa no seu relacionamento com o mundo. Esse é um instrumento que é a TAP e é por isso que, em circunstância alguma, o Estado poderá perder a maioria do capital da TAP, que é essencial podermos recuperar. É isso que está no programa do Governo e é isso que iremos fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.